Fala galera, beleza? Moradiro na área e a gente vai falar de oi agora, puramente gráfico, não tem notícias novas Mas galera, antes de falar de oi, eu queria aqui dar um recado pra vocês porque a gente precisa ajudar o próximo quando precisa Ponto final, tá? Meio redundante Então você já pode deixar o seu like e já se inscrever aí se você não for inscrito Pode conferir os cursos que vão estar aqui na descrição Tem o cupom aqui, Peter10 do Black Novembro, aproveita pra garantir Porque depois que subiu o preço, não adianta ficar chorando, tá bom? Peter10, 10% de desconto em qualquer curso durante todo o novembro, beleza? E aí galera, dá uma olhada só, eu não conheço muito, mas o Rafa, tá bom? O Rafa aqui, o mestre das artes do canal, ele me contou aqui que o Plano B Investimentos Eu já tinha visto esse canal antigamente, mas eu nunca parei pra conferir o trabalho dele Mas isso não importa, tá? O que aconteceu com ele precisa de atenção E é legal você ajudar o próximo Ele tinha um canal aí, parece que com mais de 20 mil inscritos E ele perdeu o canal, independentemente pelo motivo Não lembro agora qual que era, alguma coisa sobre não ter colocado aquele aviso De não ser recomendação nos vídeos Mas eu acho isso uma tremenda falta de discernimento do YouTube, né? De deletar um canal por causa disso, tá bom? Acredito eu que ele nunca tenha feito recomendações de nada Como eu disse, não conferi muito o conteúdo dele Eu não fico assistindo muitos vídeos dos outros Porque não dá tempo mesmo, né? Vocês veem que eu posto bastante vídeo aqui no canal Mas galera, eu vou deixar aqui o link deste vídeo aqui pra vocês assistirem aqui na descrição Tá bom? E vocês podem ir lá e se inscrever no canal dele Caso vocês não sejam inscritos Porque vai dar uma força pro cara voltar com o canal Não sei se ele vai conseguir recuperar o antigo Mas ele perdeu o velho, né? Que já tinha mais de 20 mil inscritos Ele veio aqui com um novo canal com o mesmo nome E aí, independentemente do conteúdo Vocês podem aí conferir e ver se gostam ou não Mas eu acho que merece uma força Porque perder um canal depois com mais de 20 mil inscritos Ainda mais nessa parte de área financeira É um canal grande, né galera? 20 mil é um canal grande Vocês podem ver que a gente tá aí com quase 12.400 E é difícil crescer um canal de mercado financeiro no YouTube Tá bom? Pra agregar pra vocês Então confere lá Vai tá aqui na descrição Já ficou longo essa abertura Mas eu queria dar esse aviso aqui pra vocês Antes de tudo Então compartilha esse vídeo por aí Pra gente poder ajudar aqui o Plano B Investimentos A recuperar o canal E espero que ele recupere o antigo Caso ele não recupere o antigo A gente ajuda ele a crescer esse aqui Tá bom? Queria deixar claro que eu não falei com ele nem nada Foi o próprio Rafa aqui Grande Rafa Se você tiver algum interesse de algum tipo de arte Pode falar com ele Que ele é o cara Ele é fera nas artes Tá? Ele me falou Resolvi dar uma ajuda Porque nesse mundo Se a gente não se ajudar Quem que ajuda quem, né? Então bora lá Falar de Oi rapidinho Beleza? Então vem comigo Oi BR3 na tela Volume menos de 100 milhões Galera Menos de 100 milhões pra Oi Vocês já deveriam saber Já deveria estar gravado Que isso é muito pouco Então a Oi Tá no Lenga Lenga Aquele famoso Lenga Lenga Tá? Eu avisei já ontem na abertura Lá no que esperar pra semana Que a Oi provavelmente Buscaria o I60 E talvez ele pareça Até nesse I59 Aqui Que já tinha mostrado A resistência aqui de trás Eu falei isso ontem no vídeo É só você ir lá e assistir Tá bom? E aí não deu outra Chegou no I59 Travou ali Bastante venda Aqui uma barreira Aqui no livro visual Fica mais claro ainda Tá vendo aqui na direita E aí parou lá E agora deu uma devolvida Tá bom? Mas estamos aqui dentro do I51 Ainda em cima do I51 Abaixo do I60 E o mercado deve continuar por aí Por enquanto, né? Com o IBR3 Porque não tem nenhuma notícia nova O balanço só daqui uma semana Mais ou menos Uma semana e um dia Acho que é dia 11 Não lembro Mas não importa Eu vou trazer pra vocês quando sair E a gente tem aí Bolsonaro, né? Falei lá no vídeo de Bom Dia Se você não viu, assiste lá Falando que torce para o Trump Mas tenta se aproximar do Biden Caso ele ganhe Pra ter conversa Isso que importa na política Tem que ter conversa Tá? A outra parte que é pandemia Acho que não vai afetar tanto a Oi Quanto já afetou aqui Eu diria que teve uma manipulaçãozinha aqui Que foi aquele famoso Chacoalhão dos CPFs Então movimentou um pouquinho o ativo Mas acho que não vai afetar mais do que isso Porque fibra ótica 5G Serviços móveis, etc Telecomunicação no geral Não deve ser tão afetado pela pandemia Na verdade deve ser mais requisitado Durante uma segunda onda É uma pandemia um pouquinho mais pesada Claro que a gente tem fuga De alguns investidores Por causa da pandemia Mas acho que não vai afetar tanto Mais o IBR3 E aí Tá vindo o dia 16 de novembro Falta o que? 13 dias Que naquela notícia lá de setembro Se você lembra bem Era os pedidos da Oi Para receber proposta Vinculante Da Infracor Tá bom? Então aparecendo aí Algumas propostas vinculantes Principalmente Da Infracor Da Infracor não Principalmente da Highline Sobre a Infracor A gente deve ver a cotação Dando uma Animada Tá? Começar uma euforia Uma euforiazinha aqui Lembrando Que a gente está aqui Perto Se aproximando de novo Dessa LTB vermelha E que é o rompimento do I60 Deve se confundir Com o rompimento da LTB vermelha E a gente deve ver esse ativo subir Tá? Lá para uns 7,5 Pelo menos E eu diria que daí Começa uma subida Uma nova subida Aí para Oi E a gente deve ver o ativo Passando dos 2 reais E se firmando Acima dos 2 reais Beleza? Não faça o In Oi Tá? Não faz loucura com o seu dinheiro Aprenda a investir Tenha amor ao dinheiro Aproveita os cursos, galera Depois não adianta chorar Que subiu mais o preço Tá? O mercado é assim Entra demanda O preço sobe Tá bom? E aí, galera Não deixa de conferir lá O canal Do Plano B Investimentos Eu vou deixar aqui Na descrição Esse novo vídeo aí dele Que é do canal Que ele criou, né? Para recuperar o canal Para voltar e ativa Torço para que ele Recupere o vídeo O vídeo não O canal dele Com 20 mil Mais de 20 mil inscritos E um abraço Para ele aí Vou ver se eu dou uma conferida No conteúdo dele Mas espero tudo de bom Para o cara A gente tem que se ajudar Como eu falei Tá bom? Gostou? Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Comenta, compartilha Me segue nas redes sociais Entra lá no Telegram Botão Seja Membro Está aí embaixo Para você prestigiar o canal Também confere aqui O Insta do Rafa Que ele é fera em arte Se você precisa de alguma coisa Com arte Confere lá Que o cara é brabo Tá? E aí É isso, galera Um abraço E até o próximo vídeo É isso, galera